Música É um projeto inovador, projeto pioneiro, que ele não só visa a melhorar a infraestrutura do bairro, na questão do tapa-buraco, na questão da emação pública, na limpeza do lixo, na recuperação das praças, das ardinases, né? Além disso, nós estamos integrando também outras secretarias para trabalhar com as escolas e com as praças, a questão da integração com a comunidade e a questão da prevenção. Nós vamos trabalhar a educação do trânsito, educação ambiental, educação para preservar o patrimônio público e essa integração é muito importante, essa comunicação direta com a população. E a gente acredita que, com o apoio da população e o apoio da prefeitura, nós tornaremos o bairro melhor. Está aí o nome do projeto, meu bairro melhor. Música